Caras, mas agora então entra essa questão hein mano, se os bonecos de Guilty Gear todos, tirando a Giovanna né mano, se eles fossem brasileiros então, caras, agora que a gente puxou esse lance de Minas, de outros estados, de time de futebol, que estado será que representa bem cada boneco hein mano, só seria o que? É, ó, tá aí né, pra gente pensar, as vezes dizem de qual estado ela vem, cara eu acho que eles nem dizem de que estado ela vem, eles falam no máximo que ela é brasileira né mano, tipo seria carioca? Será mano? São Paulo? Não sei, acharia que é do norte? Pode ser também, ai mineiro? Será mano? É não, se bem que é verdade, Minas Gerais tem bastante essas paradas de igreja, essas coisas assim, caras, seria do Espírito Santo? Ah, faz sentido hein, isso aí sim, o sol, com certeza um cearense, potente que é Sergipe, não questione, ok, Esteja do sol é literalmente uma parte do nordeste área do Deju Exxor, é isso, faz sentido também né mano, isso realmente faz sentido né mano, cara de verdade eu não sei de que estado a Giovanna é não mano, eu chutaria que a Giovanna é carioca, tá ligado? O Ange Pará, aquelas partes que tem bastante japonês, o Biedmur Baiano com certeza só fica na cama, aí é foda, cai que isso que vira Caio Sisko, Caio Sisko é bom hein mano, o Johnny Pernambucano, interessante, A gente já vai aqui na cena Liberdade, se conhecendo no colégio, faz sentido também hein mano, olha aí, eu teria que saber de onde vem o Lobo Guará, acho que é do norte, ah é, não, mas tem isso né mano, tem isso, mas cara o problema é que o Lobo é só um Espírito né mano, então ela pode ser radical de qualquer estado mano, porque como é só um Espírito né mano, O Lobo dela é claramente um Lobo Guará, o Nago ia ser da Bahia, talvez, a Milha é com certeza de algum estado bastante do sul né mano, a Milha ia meter aquele baguri, não sei o que, esse é sotaque de onde? Rio Grande do Sul? Ou do Paraná? Giovana é carioca, esses estrangeiros geralmente só conhecem dois estados, é aí é foda O Fausto seria o Ceará pelo cabeça, caralho maldade O Fausto é o Acre, é bom, o Fausto é o mais esquisitão né mano, então ele encaixa bem com essa parada de Acre né mano, com todos os memes né mano, faz sentido A Milha vem de Blumenau, a Milha seria Amazonas para salvar o Botucor de Rosa, acho que o Zato é Joinville Tipo morador da Cracolândia, cara é verdade, não, o Tipo tem que ser de São Paulo mano, o Tipo tem que ser de São Paulo só por causa dos problemas Dos problemas com drogas que ele já teve mano Aí ia encaixar certinho né mano, ele teve a redenção dele, conseguiu sair da Cracolândia e pá Faz total sentido, o Tipo é de São Paulo E agora ele viu o Pastor da Universidade Hoje em dia, tenho 3 anos de idade, eu sou a... Camileto ia viver como indígena no Amazonas? Pô, total hein dragão, faz sentido, a Han no Amazonas encaixa bem, concordo Concordo, Han no Amazonas, mas e a Jaco hein mano, a Jaco ia ser de onde? Jaco ficou vendendo bonequinho no 25 de março 35 reais Brasil, é preto, é colorido, é amarelo, é branco Sol saiu do nordeste para fazer faculdade de ciências em São Paulo, conheceu a Jaco Enquanto o Sol comprava alguma coisa, do Fred Mercury, faz sentido, faz sentido, sim, sim Parece que a gente ama no interior da Bahia, pode ser, pode ser, já que ele também tem toda uma parada de rock assim Porque realmente a cena da Bahia é bem forte, faz todo sentido mano O Gol de Luiz é mineiro, aí a gente bota o Gol de Luiz em Minas Gerais Não só porque, vamos supor, ele ficou desse tamanho de tanto comer comida mineira Mas por causa do bagulho do ET de Varginha mano O Gol de Luiz é de Minas, total O Gol de Luiz é de Saíro Happy, cara, só se for com a relação em termos de tiro né mano Pode ser ou Rio, ou São Paulo né, que geralmente eu vejo muita notícia de tiroteio nesses lugares né mano Mas acho que em outros lugares do país também tem alguns problemas com isso né mano Aí vem de Aparecida, caralho, é, faz sentido né mano Começou a tocar o tema da Valentine, da hora mano O Vasco é de fora, ganhou bolsa e foi estudar com o Sol Boa, boa Você nos associou os personagens de Guilty Gear ao lugar Happy Chaos é da Amadora, aqui em Lisboa Ah, interessante, pô, interessante Amadora é o bairro de gangues aqui em Lisboa Saquei, saquei, saquei Então é mais ou menos a associação que eu também acabei metendo com Ah, parou o tempo, foda mano Ah, fiz errado, caralho Nossa senhora, ah, deu ruim gente, deu ruim, deu ruim demais Essa cor da Jaco é bem bonita Ah sim, ela de cinza né mano, maneiro Cara, realmente, acho que eu quase nunca vi essa cor também mano Aliás, a Jaco é uma boneca que também é muito rara de eu encontrar, tá ligado Tipo, tem uns bonecos que são praticamente desconhecidos, tá ligado Assim, não aparece nunca Tá certo que eu também jogo muito pouco, né mano Mas tipo, o Axion é um boneco que eu quase nunca vejo A Jaco também é uma boneca que eu quase nunca vejo Junto com isso também tem, eu acho que o Badman também Testament, Leo também Cara, é, curiosamente, eu acho que o Leo é tão odiado Porque ele era muito forte no começo Que eu acho que geral evita usar o Leo Porque geral evita jogar contra ele, né mano Então talvez tenha isso também, né mano